Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar essa maquiagem aqui, ó Que ela é preta com marrom e glitter, tá? Espero que vocês gostem, é facinha de fazer, tá? Vamos lá então Eu vou começar passando o meu corretivo da Colos Na minha pálpebra E espalhando Tanto faz com o dedo ou com a pinça Tá? Agora eu vou pegar um marrom que eu tenho aqui Que ele é um marrom lindo, mas ele não é tão pigmentado, tá? Ó, é de uma paleta da Jasmine que eu tenho E você pega o que você tiver igual É esse marrom aqui, ó Tá meio acabadinho, tá vendo? Ele não é tão pigmentado, mas ele é lindo Vamos lá Pega qualquer pincelzinho aí que você tiver Eu vou pegar esse daqui de um kit que veio sete E vou passar na minha pálpebra toda Ó Aí antes de subir ali pra esfumar Eu vou iluminar aquele cantinho Com a sombra champanhe de um conjuntinho da Ruby Rose Que eu tenho Tá Certo? Agora continuando com o marrom Eu vou dar mais uma passadinha E vou subir com ele dando uma esfumada Tá? Ó Certo? Agora a gente vai vir com o pincel um pouquinho mais gordinho Do mesmo kit que eu tenho E vou pegar uma sombra mais escura Que é Essa daqui, ó Que é fosca Tá? E ela é de um conjunto da P&W Que eu tenho E vou fazer o côncavo com ela Ó Escurecendo o meu côncavo Tá? Pode subir E esfumar um pouquinho Tá? Agora eu vou vir com o pincel de esfumar Meu da Meily Girl 680-809 E vou, olha É fofinho assim E vou esfumar aqui Tá? Esfumado Agora eu vou vir com o pincel E vou pegar uma sombra mais clarinha Da mesma coleta da P&W Essa primeira aqui, ó Ela é um marrom Mas ele é um marrom bem mais clarinho Tá? E vou passar no centro da minha pálpebra Aqui, ó Tá vendo? Pra só o centro Ficar mais clarinho Aí pode arrematar aqui Tá vendo? Agora a gente vai vir com o delineador O delineador eu passo com esse pincel aqui Que ele é de tela Ele é da Condor O 00 Não sei se vai focar Ele tá bem apagadinho já Mas ele é da Condor O 00 Você pode usar o delineador em gel Mas eu vou usar um líquido Eu faço assim, ó Esse daqui é da Vult Que eu amo esse delineador E vou pegar aqui, ó Tá vendo? E vou delinear meus olhos Eu não passo direto com o pincel Eu não passo direto com o pincel Porque como o cabinho dele Fica dentro do delineador Quando eu vou passar Ele pinta todos os meus cílios também Então eu prefiro assim Tá? Depois de delineado Agora eu vou fazer um puxadinho Que é muito difícil Porque tem que fazer igual o outro Bom, eu acho difícil Eu acho que tem que fazer igual o outro Eu acho que tem que fazer igual o outro Certo? Agora a gente vai vir E passar um lápis preto na linha d'água Eu vou usar o super preto da Contém o Grama Tá? E com o esfuminho dele mesmo Eu vou dar uma esfumadinha Tá? Agora eu vou vir com o delineador novamente E vou fazer essa pontinha aqui Não precisa fazer essa pontinha, tá? Agora com o mesmo pincel Vou limpar ele do preto Aqui nesse não dá pra ver direito Mas A maquiagem original é assim Pega uma sombra branca Qualquer uma E passa Nesses dois espinhos que eu fiz aqui Entre É bem difícil fazer isso Ó Tá bom Ele vai borrar igual esse Se o delineador não for tão bom Mas tá ótimo Agora eu vou pegar um pincel chanfrado Com uma sombra marrom E vou esfumar aqui embaixo Tem esse pretão aqui Tá bom? Tá bom Agora o momento final É o glitter O glitter é o seguinte, gente Eu não passo fixador Por quê? Porque ele vai ficar muito concentrado Eu quero pequenos glitters Eu não quero muito Então eu passo ele solto Sem nada pra segurar Ó O glitter é da Bioflora Asa de borboleta É o prata mesmo, tá? E aí Eu pego E Aplico aqui no centro Da minha pálpebra Tá vendo? Aí se achou Que foi muito pra cima Ou não Você vem com Com o pincel do marrom E dá mais uma Esfumadinha lá Tá vendo? E agora Acabou Só falta o rímel Eu vou usar o rímel Do Avon Express Da Maybelline Bastante, tá? Pra ficar bem Gramatiquinho E aí eu pintei aqui O de baixo também Certo Ó Que bonito Agora a gente vai pro blush Qual que é blush? Eu vou pegar meu pincel Do kit sem nome Eu vou passar um dourado Esse daqui é da Abelha Rainha O bronze Bronze dourado Ele é lindo, gente Lindo, lindo Eu vou passar aqui Aí, ó Você pode Como é maquiagem de noite Pra noite Eu vou passar um Iluminador, tá? Esse daqui é o Doce Magia Sombra Iluminadora É bem rolão Assim E eu vou passar um pouquinho Aqui Um pouquinho aqui Vou pegar uma esponjinha E dar uma esponjinha E dar uma esponjinha E aí, ó Tá? Não sei se dá pra ver aí Mas E agora o batom O batom eu acho que todos dão Com essa maquiagem, né? Eu vou usar um Eu vou usar esse da Boticário O 232 Ó Que é bem clarinho Pronto Essa é a maquiagem de hoje Espero que vocês tenham gostado, tá? Beijos Tchau